AOS ROMANOS 9 TRISTEZA DE PAULO POR CAUSA DA INCREDULIDADE DE ISRAEL Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. 10. Tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os consertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito, eternamente. Amém. AOS ROMANOS 9 TRISTEZA DE PAULO AOS ROMANOS 9 TRISTEZA DE PAULO AOS ROMANOS 9 TRISTEZA DE PAULO